Falar num assunto muito sério que comentei aqui nessa semana, inclusive, que diz respeito a ocorrências, principalmente da morte da Amanda, que aconteceu quando um rapaz de 17 anos teria matado ela a facadas e, além disso, a suspeita de estupro. Mas ele não pode ser julgado como um adulto por causa da idade, mesmo cometendo um crime brutal. A pergunta é, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Nossa equipe conversou com especialistas para saber os prós e os contras e os casos, o que poderia ocasionar a diminuição na idade. Vamos ver. Um caso recente chocou Santa Catarina. Uma mulher de 40 anos foi encontrada morta dentro da própria casa no dia 8 de janeiro em Itajaí. O suspeito de cometer o crime? Um adolescente de 17 anos que supostamente teria invadido a residência da vítima, roubado alguns pertences pessoais e, antes de fugir, há esfaqueado. Crimes cometidos por adolescentes têm sido cada vez mais frequentes. No início de 2023, um jovem de 13 anos esfaqueou quatro professoras e um aluno dentro de uma escola em São Paulo. Um outro caso foi de uma menina de 12 anos que matou com a ajuda de uma amiga o próprio pai policial. Casos como esses, os adolescentes deveriam responder criminalmente como pessoas maiores de idade? Porque tem muito menor cometendo crime e não é culpado. Fica lá na prisão deles, lá que é até completado 18 anos e já sai cometendo mais crime. Então, eu sou a favor de prender o menor também. Se o adolescente, aquela pessoa que está chegando à fase adulta, consegue exercer os atos da vida civil, também tem o discernimento de sofrer sanções penais no caso de cometer um ato ilícito, um crime, enfim, qualquer coisa nesse sentido. A sensação que muitas pessoas têm é que os crimes cometidos por esses jovens acabam ficando sem condenação. Segundo o Conselho Tutelar, não é isso que acontece. Os menores de idade sofrem as penalidades dentro do previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Adolescentes que cometem um ato infracional grave, um latrocínio, esse homicídio, um estupro, eles são internados, eles ficam internados no caso. E o caso, inclusive, fica em Itajaí, que é uma prisão para adolescentes. Então, existe um lugar. Eles não ficam, né, vai lá, assina e sai. Não é isso que acontece. Existe uma medida e ela é aplicada. E existem outras medidas também, não em regime fechado, né, não no meio fechado, mas ali de participar de curso, trabalhar, fazer um serviço comunitário. Então, tudo o que o adolescente faz enquanto ato infracional vai ter uma consequência, sim. Mas o objetivo principal das medidas socioeducativas é reintroduzir o jovem na sociedade de maneira que esse não cometa mais nenhum tipo de crime. A medida socioeducativa, ela tanto em meio aberto quanto em meio fechado, ela já foi desenvolvida com um objetivo, que é realmente o de resgatar esse adolescente porque ainda em fase de formação. Então, justamente essa é a ideia. Vamos trabalhar esse adolescente para que ele, quando atingir a maioridade, possa ser reinserido a sociedade, só que a minha maior preocupação e o olhar do conselho, enquanto proteção, é o que está sendo feito para que não chegue ao ponto da medida. Porque quando a medida é aplicada, é porque já aconteceu alguma coisa, o crime já aconteceu, né, o ato infracional já foi praticado. Então, as políticas públicas que trabalham, é difícil trazer para a sociedade um adolescente que nunca fez parte dela. O debate sobre a redução da maioridade penal é antiga. Desde 2015, é analisada a possibilidade de que adolescentes de 16 anos ou mais sejam punidos caso cometam crimes mais graves. Porém, segundo o conselheiro da OB, existem várias questões que precisam ser observadas. Atualmente, a gente vê muitas condutas praticadas por menores de 18 anos, que socialmente acabam recebendo uma medida sócio-educativa, tendo a apuração do ato infracional, mas a sociedade acaba não entendendo isso como uma punição. Entendendo que o cidadão menor de 18 anos que cometeu uma conduta grave, que é equiparada a um crime, que se ele tivesse mais de 18 anos, ele ficaria um bom tempo cumprindo sanção penal, ele acaba tendo uma medida que, mesmo sendo internação, a sociedade entende que aquilo não é suficiente para a gravidade da conduta. Então, não basta só a redução da maioridade penal. É necessário uma preparação de infraestrutura para que tenha, de fato, efetividade. Senão, nós vamos ter um aumento de números de processo, um aumento de possíveis pessoas responsabilizadas para ingressarem no estabelecimento prisional e, se continuarem com as mesmas vagas, obviamente, essas pessoas acabam sendo soltas depois, porque não há capacidade suficiente para fazer as prisões cautelares desse aumento de processo. Não é só reduzir a maioridade penal, é reduzir a maioridade penal e dar infraestrutura também para que a responsabilização possa acontecer de uma forma efetiva. Ou seja, um dos fatores, por falta de cadeia, não se reduz à idade que coloca em responsabilidade aquele, como esse, aqui em Itajaí, que cometeu crime brutal. Eu sempre me coloco no lugar da família da vítima. Se fosse com a minha mãe, com uma irmã, com uma mulher que faz parte do meu âmbito familiar, Qual seria a minha visão? Uma visão técnica voltada a uma ressocialização? Tem gente que não se permite socializar. E estuprador, infelizmente, depois de soltos, não importa a idade. A maioria deles reincindem. Ou seja, eles continuam cometendo atos como esse que foi morto pela população em Itajaí, que já havia cometido outros crimes e agora estaria, certamente, em continuidade. Tem para...